Música Meu nome é Raíssa Freire, sou contadora, mãe da Valentina, de seis meses. Resolvi ser doadora, pois amamentei minha primeira filha, que está com seis anos e alguns meses. Pois tive muito leite durante toda a amamentação dela, porém não tinha tanta informação como temos hoje. Então eu tirava o leite e jogava fora. Resolvi ser doadora para me satisfazer pessoalmente e ajudar outras mães. Para que o leite doado possa servir de alimento para os bebês, é necessário passar por um longo e importante processo de preparação. Agora a gente vai entender melhor como é que funciona todo o trabalho aqui, desde a recepção do leite, a preparação para ser doado aos recém-nascidos. E quem vai explicar isso para a gente é Bernadette, que é técnica de laboratório, né? Bernadette, começa tudo aqui onde a gente está, né? Exatamente. A nossa técnica vai na casa da doadora, pega todo o leite que ela coletou durante alguns dias, que ela tem uns dias para coletar, ela que avisa. E quando chega lá, na casa da doadora já tem um kit com frascos esterilizados, com luva, com touca, máscara. Ela faz a doação, a nossa funcionária vai na casa dela, pega esse leite e traz um rótulo que a própria doadora coloca, os seus dados, com data de coleta, data do parto dela e o nome. Ao chegar aqui... Agora lá ela congela, né? Ela faz a ordem e congela o leite. Ela faz a ordem e imediatamente coloca ou em freezer ou em congelador, dependendo do UFGV. Chegando aqui, nós vamos para a nossa planilha de inclusão de leite e eu tento identificar quem é a doadora. A doadora, ela tem uma matrícula, todas elas têm uma matrícula aqui. Nós fazemos o cadastro junto à rede BLH Web e aí eu identifico quem é a doadora, venho para a nossa planilha, coloco o número da doadora, o nome, a data da coleta na nossa planilha, troco o rótulo dela, faço a higienização, abro essa torneira, tiro, faço a higienização e aí passo todos os dados para uma nova etiqueta nossa, porque eu vou dar um número que a gente já tem na nossa planilha e aí já vem para essa parte aqui. Essa nova etiqueta vai para a tampa do vidro. E esses potes, os vazios, eles servem para quê? Esses potes aqui são as nossas medidas. Para a gente ter ideia do volume estimado do que ela coletou, a gente usa sempre esses vidros, todos eles milimetrados e a gente tem ideia de quanto cada doadora fez. Então o leite não é depositado lá, vocês comparam pelo tamanho, né? A gente compara sem abrir, do jeito que vem da casa da doadora. A gente só encosta e coloca mais ou menos um valor estimado. Para vocês saberem a quantidade de leite que está chegando. A quantidade de cada doadora está doando para nós. Então, depois de toda essa etapa, aqui... Pegamos a planilha, sentamos no computador e a gente entra na Fiocruz, tem um programa de rede BLH Web e a gente informa tudo isso no programa da Fiocruz. Informado isso, a gente vai em um outro dispositivo, em um aplicativo e escolhe todo o leite que nós vamos trabalhar. Foram esses leites que eu informei aqui. Entendi. Todos eles têm um número. Para vocês terem o controle exato do que... Do que vai ser pasteurizado, do que vai ser, no final, o volume real do que a gente tem. Porque depois que descongela, tem uma certa perda. A gente tira umas amostras para fazer, que a outra técnica vai com certeza mostrar para vocês. Bom, então essa é a parte inicial, daqui vai direto para o laboratório. Daqui vai para o laboratório. E é o que a gente vai conhecer agora. Agora a gente está na sala de pasteurização, que por questões de segurança, de higiene, a gente só vai mostrar os equipamentos, mas não vai mostrar o processo na prática de pasteurização para evitar questões de contaminação. Agora, Bernadette, explica para a gente então o que são esses equipamentos, como é que funciona. Depois que o leite é congelado, o que é que acontece? Depois que o leite é congelado e colocado na geladeira de inclusão, nosso frisa de inclusão, ele vem para o banho-maria, 40 graus. Que é nessa máquina. Para passar por um processo de descongelamento, que é para a gente fazer o exame físico. O exame físico é ver exatamente se vem alguma sujidade, tipo um ponto preto, um cílio, um cílio. E daí, depois que sai da frisa de inclusão, que vem da doadora e é identificado com as nossas etiquetas, vem para o banho-maria. Que é nessa máquina. Que é esse equipamento aqui, o banho-maria, a 40 graus. Do banho-maria, fazemos todo o exame físico, que é para identificar se há alguma sujidade. Sujidade tipo um cílio, um ponto preto, qualquer coisa que a gente reconheça como sujidade. Se acontecer isso, a gente despreza esse leite, ele não pode ser facharizado. A gente descarta o leite e coloca qual o motivo, que é para poder a gente ter também um levantamento de tudo que foi perdido e fazer um trabalho com a própria doadora. Ah, e aqui então nessa máquina ele é descongelado? Ele é descongelado, não totalmente, a gente sempre deixa ele com uma pedra de leite dentro. Não é descongelado totalmente. Daqui ele vai para o resfriador. Aqui é aquela máquina ali. Aqui é aquela máquina ali. Ali ele conserva o leite na temperatura que ele entra ali, a 3 graus, mais ou menos. E de lá o que acontece? De lá, depois que nós fazemos o reivase. Normalmente o leite vem, existem frascos que vêm com 300 ml. Então a nossa curva de temperatura é feita para 150 ml, para cada pasteurização, certo? 150 ml. De lá a gente vai colocando nos pasteurizadores. Temos 3 pasteurizadores, para 150, 150 e 100 ml. Durante 30, após 15 minutos, quando o leite atinge 62 graus e meio, nós colocamos todos os frascos, são 24, e aí fica 30 minutos. A cada 5 minutos, eu anoto a temperatura que ele atinge e vou homogeneizando cada frasco. Terminou os 30 minutos, sai, vai para um choque térmico, a gente usa uma bandeja com água, água corrente, faz um choque térmico e leva para o resfriador novamente. Depois que está no resfriador, 15 minutos, ali no resfriador, que é quando se concretiza a pasteurização. E aí o leite está livre de... E aí o leite, daí vai, vamos coletar 4 ml de amostra em caldo verde brilhante. E aí fica 48 horas numa estufa de 36 a 37 graus, mais ou menos, 36,5, para a gente averiguar se houve uma pasteurização eficaz. Se não houve, a tendência é criar, é haver crescimento de bactéria. Se isso acontecer, esse leite é descartado também. Também. Quando a pasteurização termina aqui, não significa que o leite está pronto para... Ele ainda passa por um controle de qualidade, que aí é feito aqui mesmo, no bico de Busey. A gente coleta desse leite pasteurizado 4 ml, coloca em meio de cultura, que nós chamamos caldo verde brilhante, e aí fica numa estufa durante 48 horas. E o leite fica na quarentena. Nós temos aqui dentro uma freezer só com leites em quarentena. Leite em quarentena é aquele leite que está aguardando as 48 horas para ver se a pasteurização foi eficaz. Agora a gente está no laboratório de controle de qualidade para mostrar a continuação de todo esse processo da preparação do leite, né? E quem vai explicar o que acontece aqui é a Tereza, que é bióloga. Tereza, lá ela explicou que vocês fazem algumas amostras, né? Para fazer alguns exames. Colhe ou você mostra, né? Explica para a gente. Pronto. Aí aqui ela colhe lá na pasteurização totalmente o ambiente estéreo no bico de Busey, né? Que a gente não pode trabalhar sem ser fora do bico de Busey. Aí traz as três alícolas para cá. Uma vai para o creme, que é para saber a gordura do leite, o teor calórico do leite. E o outro vem para cá, para a gente saber a acidez do ornique do leite, que é um dos controles que elimina também o leite. Mesmo que ele tenha passado na pasteurização sobre a sujidade, alguma coisa, mas aqui essa parte também elimina. A acidez do ornique, ela também é eliminada. Se der acima de oito, esse leite é eliminado. Já pode ter passado por lá, pelo arraste, por tudo, mas chegou aqui, deu acima de oito, esse leite é considerado que o quê? Não foi conservado na cadeia de frios, né? Com certeza na casa da doadora, porque aqui a gente quando chega, imediatamente a gente bota no frio, é nosso. Então a acidez, ela sempre é assim, foi cadeia de frios, ela não é eliminada, mas baixou a cadeia de frios, ela é eliminada. Entendeu? Aí daqui a gente faz a acidez do ornique, isso aqui é um acendímetro, entendeu? Onde a gente faz a leitura, daqui a gente também bota no banho-maria a 40 graus e faz também o teor de gordura do leite, aqui na microcentrífica, entendeu? Aqui quando a gente, ele centrifuga por 15 minutos, aí a gente vem, vem pra tabelinha e faz o teor de gordura, entendeu? A gordura, ela não tem meio de eliminação não, pra gente serve o quê? Pra o bebê, um bebê prematuro que precisa de caloria alta, caloria baixa, então o teor de gordura é pra isso aí, ela não é eliminatória não, o que é eliminatória é a acidez do ornique e o caldo brilhante, azul brilhante, entendeu? Ou seja, então aqui vocês avaliam se há algum tipo de contaminação, mas também essa questão nutricional do leite, né? É, nutricional, que é justamente pra que a necessidade da maternidade precisa pra o bebê, né, o prematuro, se ele precisa de caloria alta, caloria baixa, entendeu? Se é um leite color, se é um leite transição, depende do que a nutricionista, a médica, a pediátrica pedir. Bom, e depois, o que é que acontece ainda? Bom, daí daqui a gente tem o caldo verde. Tira pra gente. Aqui onde Bernadette falou que a gente utiliza 4 ml do leite já pasteurizado, entendeu? Lá ela colhe também com o bico de bucha e não pode ser nada, porque também é eliminatório também, o caldo verde é eliminatório também. Se alterar, der alguma alteração, formar uma bolha no caldo verde, ele é eliminado. O caldo verde é o que exatamente? É um meio de cultura. É um meio de cultura. É um produto que vocês utilizam pra saber... É um coliforme, entendeu? Desenvolveu, dentro de 48 horas, esse leite também é eliminado, mesmo que ele já tenha passado por todo o processo da pasteurização, é um tipo de eliminação, tanto a acidez como o caldo verde. Se deu já na acidez, ele não vai nem pro caldo verde mais. Entendeu? Deu aqui na acidez, já comunica a pasteurização, bato lá, eu digo, ó, tá o leite, deu acidez. Aí a menina já despreza, entendeu? Não chega nem aí pra ir pro caldo verde, não. Mas se ele passa por aqui, deu acidez boa, ele ainda vai pro caldo. Mas se o caldo desenvolver a bactéria, o meio de cultura desenvolveu, ele é eliminado também. Mesmo que tenha passado pela acidez. E isso depois de 48 horas? 48 horas. 24 horas a gente olha se desenvolveu alguma coisa, entendeu? Aí a gente já vê, porque com 24 horas ele já mostra algum meio de desenvolvimento, de crescimento, entendeu? Aí depois, com 48 horas, ela retém o valor total, né? A certeza mesmo. A certeza mesmo que o leite tá de boa qualidade. Ou seja, então com todo esse cuidado aqui, é impossível uma criança receber um leite que não esteja adequado. Adequado. Para o consumo. É. É impossível, praticamente. É, porque todas essas eliminações que passam, entendeu? Ou seja, então é um processo completamente seguro. É, seguro. Agora. E é ao conhecer todos esses cuidados e pela importância do trabalho desenvolvido pelo banco, que muitas mães decidem abraçar a causa. Meu nome é Fernanda, Fernanda Escoiella, eu sou mãe do João Pedro, 4 meses, sou militar. E eu decidi doar leite, devido a... durante a gravidez eu tinha muito receio de não produzir leite suficiente pro meu filho ou chegar a não produzir o leite. E durante as pesquisas, durante a gestação, eu vi a necessidade dos bancos de leite em ter leite em quantidades pra atender todas as crianças que necessitam, os bebês que necessitam. em especial os recém-nascidos e muitas vezes prematuros, que necessitam muito mais do leite pra poder garantir a vida deles. Então, dessa forma, quando eu ganhei o bebê, comecei a produzir bastante leite. E aí, pra não perder esse leite, eu entrei em contato com o banco de leite. E aí, na mesma semana que eu entrei em contato, elas vieram até a minha casa, me explicaram todo o processo, o procedimento de coleta de leite, da pasteurização do leite, de quem iria receber esse leite. E aí, na primeira semana de vida do João Pedro, eu já comecei a doar. No início, como toda mãe, a gente tem bastante quantidade de leite, então eu me sentia muito realizada. Toda vez que eu enchia um potinho, era como se fosse um prêmio. Até dizia pra, em casa, né, pra minha mãe, pro meu marido, quantos potes de leite eu tinha conseguido encher. Chega a ser engraçado. E é isso, é uma realização e tanto, saber assim que a gente pode ajudar bebezinhos que estejam precisando, livrando mesmo, ajudando, né, a questão dessa mortalidade prematura dos bebês, assim. Então eu me sinto muito feliz e muito realizada com esse ato, né, que eu digo que é um ato de amor, assim, que meu filho tem bastante irmãos, irmãos de leite, e eu espero enquanto eu produzir e continuar doando. Imagino como se fosse um pecado você jogar fora o leite, que é uma coisa que você produz com tanta abundância e você desperdiçar, você podendo ajudar pessoas, né, crianças com essa deficiência de leite. Isso é um ato de amor, né, então, quem puder doar, quem tiver disponibilidade de doar, não pensem que o leite de vocês vai secar, vai ter leite suficiente para os bebês de vocês e ainda ter leite mais para ajudar alguns outros bebês. Tchau. 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 Tchau.